E o Ministério da Saúde também aumentou a previsão de testes para o coronavírus. O número deve chegar a 46 milhões. Muito importante para o nosso processo que está sendo desenhado de usar os testes para melhor entender a doença, a evolução, e fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social. Não está falando em testar o país inteiro. A gente vai usar o teste de uma forma que as pessoas testadas vão refletir a população brasileira. Isso vai ser fundamental nesse processo de realmente entender a doença e desenhar a saída.